Olá, hoje é o dia 4 de agosto de 2017, segunda-feira. Uma semana começando, uma semana ainda dominada, tomada pelo cenário autista do mercado do boi. Geralmente segunda-feira é um dia em que o pessoal começa a olhar um pouquinho para o mercado do final de semana, vendo como foram as vendas de carne, como terminou a semana anterior, começa a tatear um pouquinho o mercado ao longo da semana para ver como vai ter oferta de gado, enfim, é feita uma leitura na segunda-feira. Então isso faz com que muita gente fique fora das compras, muitos frigoríficos deixem para começar as compras, as negociações na terça-feira, mas o cenário é de pouca oferta, o cenário é de dificuldade de compra de matéria-prima. Um dia fora dos negócios pode fazer com que suas escalas encurtem ainda mais, o que já não é uma situação muito interessante. Hoje, principalmente pensando no começo de mês, no pagamento de salário, um período em que sazonalmente tem um aumento no consumo de carne. Então, em função disso, houve uma necessidade de muitas indústrias saírem comprando em plena segunda-feira e, mediante isso, algumas delas começaram já a ofertar preços acima da referência e, gradualmente, isso faz com que as referências comecem a subir, comecem a ser alta e foi o que a gente viu na segunda-feira. Algumas praças já com reajustes positivos em pleno começo de semana, um comportamento que a gente pode dizer até atípico para o dia da semana, mas que é explicado pelo momento que a gente passa em termos de oferta de animal terminado. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Eu sou Alex Lopes, sou tecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Obrigado. Obrigado.